Em tempos de crise energética, durabilidade e economia são fundamentais quando o assunto é lâmpada. Afinal, muita gente passou a vida inteira comprando as tradicionais lâmpadas incandescentes que consumiam mais. Há cerca de 15 anos, o consumidor optou pelas lâmpadas eletrônicas, que eram mais econômicas. Mas agora chegou a era das lâmpadas LED, que economizam muito mais com uma durabilidade muito maior. Mas vendo aqui a embalagem, eu percebo que há várias informações que o consumidor precisa conhecer para adquirir o melhor produto. Para tirar essas dúvidas, eu estou aqui no showroom da Aurolux, que é a líder do Brasil em lâmpadas LED. Muito bem, então eu vou conversar com o diretor da Aurolux, Antônio Carlos Pazeto. Pazeto, vocês têm todos os tipos de lâmpada na Aurolux? A Aurolux é uma empresa especialista em iluminação. E isso faz com que ela tenha toda a gama de produtos e lâmpadas no mercado. Nós temos hoje, desde as lâmpadas mais tradicionais, como as lâmpadas fluorescentes, fluorescentes compactas, lâmpadas alojas, e a liderança do mercado LED, com a maior linha de produtos hoje no mercado. E quais são as diferenças entre os tipos de lâmpada e qual a mais adequada para o dia a dia? Bom, aí nós temos que ver a aplicação. Hoje em dia, a grande argumentação do consumidor é procurar um produto que traga economia e que tenha durabilidade. Então, a iluminação vai praticamente mudar nos próximos anos. As soluções em LED, elas praticamente hoje substituem todas as lâmpadas existentes. Ou seja, para cada modelo tradicional, existe um similar em LED que irá fazer a substituição. Existem vários termos, quando a gente fala em comprar lâmpada, até na embalagem eu percebi que há várias informações. Uma delas é a questão da temperatura de cor. O que é a temperatura de cor? Como é que funciona isso? O consumidor, normalmente, ele tem que se basear no seguinte. O que eu desejo para a minha iluminação? Eu desejo um ambiente aconchegante? Então, eu vou procurar a temperatura de cor amarela, que seria entre a faixa de 2.700K e 3.000K, que você encontra nas nossas embalagens especificadas. E já um consumidor que deseja iluminar uma área de serviço, como uma cozinha, pode optar pela lâmpada branca, que normalmente tem a temperatura de cor de 6.400K, também identificada nas embalagens. Pazeta, eu percebo também na embalagem da Aurolux que vocês colocam ali um símbolo de uma lâmpada incandescente que equivale àquele produto em LED, por exemplo. Como é que vocês chegam a essa comparação? A partir de 2016, todas as empresas terão que colocar essas informações na embalagem conforme a normatização. A Aurolux antecipou essas normas para poder informar o consumidor o que ele deve trocar e por qual produto LED. Por se tratar de uma tecnologia nova, o consumidor está acostumado a trabalhar na sua cabeça com uma potência na lâmpada, ou seja, watts. Watts é consumo. E o consumidor brasileiro se acostumou a comprar lâmpada por esse consumo. Essa tecnologia de LED faz com que o consumo seja muito menor. Então, para equilibrar, para que o consumidor possa entender, nós fazemos essa comparação. Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 60 watts, que existia antigamente, ela é equivalente a uma iluminação de uma lâmpada eletrônica de 15 watts, que vai corresponder a uma lâmpada de consumo de LED de apenas 6 watts. Então, essa comparação na embalagem faz com que o consumidor possa entender melhor qual a lâmpada a comprar no ponto de venda. E essa luminosidade, esse comparativo, vocês fazem em laboratório? Como vocês chegam a essa especificação? Muito boa pergunta, novamente. Sim, é feito no laboratório do Aurolux. Nós temos vários testes que são realizados em laboratórios fora do Brasil e no Brasil também, que nos conferem a segurança para o consumidor de entregar a iluminação que ele deseja. Vamos fazer, então, nesse momento de crise energética, em que as pessoas precisam economizar no bolso também, qual a vantagem da lâmpada LED em termos de durabilidade e em termos de economia? Roberto, é muito importante o consumidor saber que no LED ele encontra um produto que pode economizar até 90% da sua energia quando substitui uma lâmpada incandescente, que já saiu de linha no mercado. Ao colocar a substituição numa lâmpada eletrônica, por exemplo, na sua residência, o consumidor vai conseguir economizar cerca de 70% ainda. Então, essa economia é muito importante nos dias de hoje, onde a conta de luz tem um preço de quilowatts bem agressivo. Enquanto a durabilidade de uma lâmpada de LED é muito maior, durando cerca de 20 vezes mais que uma lâmpada incandescente e em torno de 5 vezes mais que uma lâmpada eletrônica. Muito bem, Pazito, quero agradecer a sua gentileza em tirar as nossas dúvidas nesse assunto tão importante nesse momento e quem quiser saber mais informações pode fazer como. Bom, vocês podem entrar em contato com o Rulux através do nosso SAC ou então acessar o nosso site. No nosso site você vai encontrar uma calculadora de eficiência energética, onde o consumidor consegue saber o quanto de economia ele vai ter nas substituições das suas lâmpadas e todas as informações necessárias para uma perfeita instalação em sua residência. Tchau, tchau. Tchau, tchau.